O município de Eiras e a Parque Estejo dão agora os primeiros passos neste novo ciclo de desenvolvimento, onde materializam a estratégia o Eiras Móvel. E o que é que é o Eiras Móvel? De facto, é implementarmos no Conselho de Eiras um verdadeiro ecossistema de mobilidade, onde temos naturalmente a mobilidade suave, mas também temos uma oferta muito acrescida de transporte público e oferta de estacionamento. Hoje damos aqui início à implementação e à nova rede de trotinetes elétricas partilhadas, com 200 postos espalhados por todo o Conselho, em locais igualmente estratégicos, de aproximação das estações férreas, parques empresariais, escolas e serviços. Mas também muito em breve, em março do próximo ano, vamos fazer exatamente a mesma instalação quanto às bicicletas partilhadas.